Olha a ideia do Motoka, cara. Sai daí, Motoka! Olha que filha da puta, mano. Ele não tá nem olhando pro espelho, ele tá olhando pro celular dele, ó. Depois morre, velho. Aô, cambada! E aí, beleza? Estamos começando mais um videozão pro canal Nitro Force. Pra quem não me conhece, o meu nome é Júnior. E hoje nós estamos parados no trânsito. É, desgraça! A galera fala, ô Júnior, por que você não faz igual aos outros canais? Faz uns daily vlogs na estrada, coloca a câmera na cara e vai filmar na estrada. Por causa disso, ó. Meu amigo, eu estou em Curitiba. Curitiba é o trânsito pior que São Paulo, se vocês querem saber, tá? Pra quem é da região aqui e conhece, esse aqui é o Contorno Sul. Meu amigo, isso aqui vive mais parado do que andando. É inacreditável, ó. Eu não sei o que tá acontecendo ali na frente. E tá parado, ó. Então, assim, eu sempre falo, meu, Curitiba é difícil de gravar. Eu já não gravo. Pra quem não conhece o canal, eu sou representante comercial. Eu trabalho com vendas. Eu tô sempre na rua. Cara, eu falo, eu não gravo. Olha o inferno aqui, ó. Você vai fazer o quê? Você vai acelerar como, entendeu? Aqui é só duas pistas. Isso aqui, ó. Já passou faz horas. Tinha que ser isso aqui. Tinha que ser no mínimo três pistas de cada lado. Então, meu amigo, você vai fazer o quê? Eu sempre falo, galera, eu tenho vontade de gravar. Mas, mano, Curitiba não dá pra você gravar esse tipo de coisa. É mais fácil você gerar um conteúdo sobre algum assunto. E ir fazendo um daily vlog do que falar assim. Não, eu vou pegar a estrada, eu vou deitar o cacete, eu vou moer. Pra gerar um conteúdo. Não dá, cara. Aí, ó. Não dá. Não tem jeito. Hoje é uma segunda-feira. Olha aí como é que tá o bagulho. Tudo fodido. Tudo fodido. Enfim. Pra quem caiu de paraquedas nesse vídeo, como eu estava dizendo. A Nitro Force tem três vídeos na semana. Terça, quinta e sábado. Uma da tarde. E os outros dias, vídeos shorts às 18 horas. Só pra gente poder interagir com a galera. Eu tenho esse jetão turbão aqui, Stage 2. E tenho o Opalão turbão também. Esse jetão aqui deu 280 cavalítios no Stage 2, tá? Na pódio, né? Lógico, na gasolina comum deve ficar aí com uns 270. Na verdade, eu só ando na V-Power, né? Deve ficar com uns 270 na V-Power. Mas, enfim. E nós temos também o Opalão turbão, tá? O Opala 76 SS. Que a gente tá na fase final aí de remontagem da mecânica. O carro foi todo reformado. Se você se interessou, é só você procurar aí no canal aí. E tem bastante vídeo dele. Tem bastante coisa dessa saga aí. Dessa remontagem desse carro aí. Beleza? Eu recomendo pra você que se inscreva no canal. Você não vai pagar absolutamente nada por isso. É um conteúdo totalmente gratuito, né? E vai dar uma moralzinha pra nós aí. Nossa, olha lá como tá fodido, não? Meu Jesus. E tá longe do semáforo. É um negócio que eu costumo dizer. Que é um canal que tem um potencial muito grande, né? Vamos dar uma aceleradinha aí pra nós chegar lá no cliente lá. Porque já estamos em cima do horário. Sabe como é que é. Olha a ideia do motoca, cara. Sai daí, motoca. Olha. Olha que filha da puta, mano. Ele não tá nem olhando pro espelho. Ele tá olhando pro celular dele, ó. Depois morre, velho. Olha que lazarento, mano. Sai daí, seu corno. Olha que filha da puta, mano. Ah, tudo bem. O cara tá no... Depende da trabalhando também. Tá no trampo dele, mas, cara. Tem que prestar atenção, né, velho? Ah, agora ele saiu da frente, ó. Corno, velho. Tem que ir fazendo assim, cara. Tem que ir tirando a turma da frente. Curitiba é embaçado, mano. Curitiba é embaçado. E, pior de tudo, é saber... Bom, eu não sei. Acho que no Brasil inteiro, assim. O brasileiro, no trânsito, assim, mas... Aqui, cara, a turma é folgada mesmo, bicho. Os caras sabem que você tá no espelho. Com exceção desse motoca ali, que acho que não tava nem me vendo. Mas a galera sabe que você tá na bota dos caras e os caras não saem, mano. Tem que ir fazendo assim, ó. Tem que ir limpando a esquerda, bicho. Né? Quem não quer andar, anda na direita, lá, ó. E tem muita gente que fica brabo quando você chega dando pisca, pedindo a vez, né? Os caras ficam brabos. Mas, meu, tá no código de trânsito brasileiro. Nem que você já esteja no limite de velocidade da via, se alguém chegar atrás de você pedindo a... Pedindo a passagem, você tem que dar a passagem. Você não pode ficar travando o carro. Tem muita gente que não sabe disso aí, não. Rapaz, eu tô até surpreso hoje, viu? Só porque hoje eu tô gravando pra vocês, a galera tá saindo da frente, mano. Aqui não é normal esse tipo de coisa, né? Ó, turma, aqui é pilantra mesmo, cara. Turma aqui é pilantra. Mas daqui a pouco nós vamos pegar um aí. Um que vai enroscar tudo. Pode ter certeza. Não demorou muito, ó. Ah, agora isso saiu, corno. É... É 8,50. Ó, saiu, mas ali tem um radar, ó. É... Ah, mas é 8,50 da manhã, ainda tem bastante movimento. Cara. Aqui, bicho... É, deu algum pau no... No coisa aí que não tá saindo som mais no carro. Aqui, mano, é fodido o tempo todo. Aqui é a hora que você vir aí, é a hora que você botar, cara. O bagulho é assim, mano. Olha o que é cheiro. Sai naquela velocidade. É, mano. Às vezes, se você não meter o louco aqui em Curitiba, você não passa, cara. Se você não meter o louco, você não passa. Porque o povo é complicado. Eu não gosto. Eu já fiz até vídeo sobre aquele famoso, se não andar, eu empurro. Ah, eu não gosto, cara. Eu acho que é perigoso. Você coloca você em risco. Você coloca o terceiro em risco. Outras pessoas em risco. Eu acho que não vale a pena, mano. É... Se o cara não... Que nem o caso do caminhão ali. Se ele embaçasse mais um pouquinho, eu ia sair pela direita e ia cortar ele. Tudo bem. Eu sei que se tiver um policial ali, ele pode me multar, né? Porque eu não posso ultrapassar pela direita. Mas, mano... Olha, velho. Mas, mano... É melhor do que, às vezes, arranjar confusão também, né? Porque eu já vi vários daqueles malucos lá que fazem você andar no empurro dos caras virem atrás, tá ligado? O cara arranja confusão. Então, ah, meu... Hoje em dia tá tão fácil morrer, né, velho? Por que eu vou ficar arranjando cliente assim? Bom, cabada. Esse aí é o nosso vídeo de estrada, né? É um vídeo curto aí. Deu mais ou menos uns 20km aí. Eu já vou entrar ali e ele já vai virar cidade, né? Agradeço pra quem veio até aqui. Valeu! Meu, não se esquece de se inscrever no canal. Já falei. É um conteúdo totalmente gratuito. Você não vai pagar nada por isso. Vai dar uma moral pro canal. Volto a dizer. Logo, logo vai ter bastante videozão com o palão aí comendo o aço. Aí vai ficar bonito, hein? Aí vai ficar bonito. Meu, se inscreve aí. E acompanha essa caminhada maluca nossa.